Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, agora nós estamos na rota cara, sim na rota, vocês lembram que eu falei no vídeo passado lá no outro vídeo policial, se você não viu tá, diz que tem aqui no cardzinho aí em cima passando, eu falei que eu ia sair da PRF pra poder ficar aqui na rota, pra ajudar aqui a cidade, pois teve alguns problemas com os policiais que tinha que ir, RP né, lógico de policial que tinha aqui, e esse servidor tava sem policiamento, aí a gente teve que vir pra rota, e aí depois que a gente normalizar a gente vai pegar e vai voltar pra PRF, tranquilo? Então vamos chegando aqui na base aqui ó, os caras tão falando pra caramba lá dentro, que eles tão botando a roupa, pegando armamento, pode passar assim ó, tá tranquilo, vamos passar hein, aqui é a entrada da rota ó, a gente entra por aqui, a basezinha, tranquilamente, ele tá lá em cima lá. Ô Bob, só um minuto que eu vou aqui, Nárnia, só uma vez. Só mostrar um pouquinho pra vocês aqui ó, o que que tem aqui, tem essa lojinha de povo, computadorzinho, ó, controle ó, aqui é a sala de controle, então olha o que que tem aqui ó, vários computador, o pessoal trabalha por aqui pra poder passar informação. Não, vem junto. E o prédiozinho é grande mano, tá subindo, aqui é a gerência. Uma munição? E aqui o pessoal tá aqui em cima. Eles tão pegando armamento, por isso que eles tão falando pra caramba lá em cima. Eles tão pegando armamento, tão pegando parado tudo. Corrigidoria ó, o corrigidoria, aqui ó. Olha a visão que eles tem daqui ó, que top, hein. Massa, massa, eu gostei pra casa desse prédio aqui, hein. Os caras falam mano, fala de reunião, fala de reunião, aqui é aqui pra gente ver os caras que a gente vai pegar ó. Aqui a gente tem uns carinha aqui, tranquilamente. Tá tranquilamente, aqui tem uns carinha que a gente vai ter que procurar depois. Aqui a gente faz a reuniãozinha, tem uns whiskyzinha ali de boa. Tô mostrando pra vocês o prédio, que daqui a pouco a gente vai patrulhar, hein. É, a corrigidoria eu já mostrei. E aqui em cima tá o pessoal, ó. Tá geral aqui. Então vou fazer um cortezinho. E assim que a gente for fazer a patrulha, eu volto com vocês, demorou? Tá lotado aqui dentro aqui, até tem uma mina aqui. Então já volto aí, fui. Vambora, vambora, vamos entrar. Vambora, vambora. Vai, entra aí, ó, na frente, ó. Entra de P2, P3, beleza. Pera aí. Quem tá comigo? P3 é do outro lado, o Marker aí. Exatamente. Tá na viatura da frente. Quer que eu vou pro outro lado lá? É, eu. Vai, vai. Calma aí, calma aí. Bob tá aqui. Quem que tá aqui dirigindo? Bob? É o Bob. Bob tá de... Ó, pra mim eu tava de capitão, mano. Eu tava de capitão, tô ganhando 5 mil. Tá, eu vou mexer, man. Depois, depois eu vou mexer. É o Orlando que tá com a gente, né? É... Vamos fazer assim. Vamos passar primeiro. Vamos dar uma passada ali de frente à praça ali. Primeiro vamos ver como é que tá o... Correto. E a respeito dos... Vamos... Deixa ligado... É... Você tava dirigindo... Ó, eu já tava apertando aqui. Que deixa o código 3 ligado em cima. Só em cima. As duas VTR. Que a gente não precisa ficar parando em sinaleta, entendeu? Por enquanto. O negócio é esse aqui, ó. Quem tá de rodinha... O Toninho já sabe como é que... O que que acontece? Esse aqui, ó. O Orlando tá sentando a VTR, né? Orlando dirigindo. O que que a gente faz, né? Quando a gente não tiver em nenhuma ocorrência... Dá o máximo devagar possível na VTR. Você de rodinha... Parca, Isa. Você tá atrás, Isa. Você é o terceiro homem. Modo de falar, tá? Então, o que que acontece? Quando... Você tem que ficar olhando pra todos os lados. Você tá aí atrás, você olha pra tudo. Quando o Orlando tá dirigindo... Ele tem que se preocupar em dirigir quem tá dirigindo. Entendeu? O que que acontece? O Orlando preocupa em dirigir. Eu e você, como a gente tá olhando pros lados... A gente tem que observar tudo. Então, é sempre bom... Quando a gente não tiver em ocorrência... A gente andar devagarzinho. Tá? Que aí a gente... Vamos supor. A gente tá andando devagar... A gente vê um cara furando o sinal. A gente vê um cara passando a milhão. E a gente consegue ir atrás. Pode ter um carro ir atrás. Vamos lá na DP devagarzinho. Ele não pode passar, não. Fiquei esperto. Se passar, nós já vota. Vamos ter que bater... Mas deve ter ficado o mesmo. A gente tem que bater lá o ponto. Pode ir lá na DP. Nem dá ideia. Vambora. Mandar meter balas. E só desembarca quando... O Rodinha falar. É. Tipo, igual o Orlando aqui tá dirigindo, Isa. A gente... Quando o Orlando fala... Desembarca. Tá, Orlando. Então você tem que ter o total controle de toda a... De toda a VTR. Você tá no comando da VTR. A gente só desce. Quando você falar desembarca. Fechou? Beleza. Que? Meu Deus. Queria em Deus. Onde foi isso? É os caminhões. É os caminhões. Meu Deus. Falei, mas já, mano? Tentado, mas já? Que isso, velho. Aí eu aperto e botar errado aí. Ah, não. Que talho, velho. Então, mas não marca, mano. Esse que é problema. Pingou aqui pra mim? Pingou? Pingou lá. Então marca, marca. Marca aí, ó. Marca aí. Marca aí. Esquerda, Tony. Vamos embora? Já segue ele aí, ó. Não pingou, não. Pingou pra mim, cara. Pra mim pingou, velho. Vou marcar aqui pra vocês onde for. E aí, viatura. Vê se tá ali dentro ali, ó. Vê se tá ali dentro. É, vem na B. Vê se tá ali dentro da Bênis. Ó o de carro, na Popular Street. Onde que é isso? Não marca, mano. Popular Street deve ser lá naquele negócio lá dos famosos, não? É aqui, ó. É perto do batalhão. É perto das favelas ali, da... Mais estranho, né? Sim, ó. Deu chamado. Ele embaixo da... Não, tá chamado, mas não... Popular Street, é o mesmo cara. É o mesmo cara que roubou o carro. É, mostrou a localização, sim. Mostrou? Então vai, ó. Se mostrou. Vai, vai, vai. Vai na frente, vai na frente. Marcou? Você que marcou pra mim aqui? Não, mas... Segue, tá. Segue, segue, tá. Esparo, dá, esparo, dá. Não vai, sim. Tá, vambora. Onde que foi? Descaro pela... É, é, é. Eles marcaram aqui pra mim. É na fa... É na fa... É na fa... Ih, cuidado. Não, não, nem... Não vamos, nem vamos. Não? Na borda da borda? Não, não. Na parte de baixo. Pode ir, só não. Pode ir, é na na venda. É na venda isso, aquilo ali. Tá, então vambora. É aqui já, hein. Desligo. Vem de céu de coleta, ô, pessoal. É isso? É, sim. Isso é o de coleta. Não tem muita cautela aqui, que é uma... Que... Muito... Muito perigosa. Vai, 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 vai entrar aqui. A gente já tem que virar aqui à direita, né? Ó. Era melhor não ser pegado por cima, hein? Estou vendo aí. Estou vendo aí. Por cima? Então, vamos ter que dar uma volta, então. Passar pela ponte, você tá falando? Vai reta, vai reta, vai reta, vai reta. Vapá. Mas, que eles vão ter visão, então, se a gente passar aqui por dentro da favela. Isso, vai reta. Tem visão de direita também. Obrigado. Vai, dobra direita aí e pode ir reta. Essa aqui é a comunidade que você vê. Um bom passar devagar, mano. É que os caras meio tranca de longe. Sim. Os caras estão tudo full aqui. É besteira. Mas ali era FIDN, ô. Foi bem aqui que disparou, Tonhão. Aqui nessa reunião daqui? Aqui não, porque aqui é perigoso. Ó, pera aí, pessoal. Eu tô vendo alguns... Volta aí, Tonho. Calma aí, para aí, para aí. Eu tô vendo alguns pessoal ali no esgoto, ó. Do lado esquerdo. Vê se confirma, pessoal. Não vai ficar parado aqui, não. Não, não, não. Acelera aí, Orlando. Pode acelerar, não vai não. Vira esquerda, vira esquerda. Ó, dispara de fogo no mesmo lugar, pessoal. Agora foi. É, tô ligado. Eles viram a gente passando na rua de baixo, tá ligado? Isso aí é armação. Vambora. É armação, é. Não é ali na direita, não. Pegando na direita. Eu precisava do ar. É, o soldado não pode, né? É, ali reta. É, ali, ó. É, lá, ali. É, 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 entrada deles. É, ali, ó. Pela minha informação, pessoal. É, não é no FDN, não. É CV. CV. Então, é CV. É CV, é CV. É o pessoal do CV. Pode vir na direita. Orlando, cadê a outra vez? Aí, vamos, pode ir, vai, esquerda. Pode ir, esquerda. Nem vacila. Tranquilo que eu tô atrás, velho. Ah, tá. A gente vai lá. A gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai fazer a pezinha pra cá antes, porque... Mas não é, mas sabe o que é o problema? Eles estão em... Eles estão em vantagem, porque eles estão no local... Que eles já conhecem também. É, eles estão, e outro, eles estão em vantagem. E dá mais de noite. É, vai assim. Deixa os caras... Eu falo isso porque eu... Não sei como é. É, eu tô ligado. Não, eu falo porque eu sei ali. Eles estão... Eles estão em peso. Peraí, 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 peraí. Que esse cara aí, esse cara aí? Vamos lá, vamos... Vai, vamos descer, pessoal. Que esse cara aí? Tonho, tem que mandar desbarcar, Tonho. Calma, calma. Eu não tô ouvindo o Bob, cara. Cadê o Bob? Ele foi na carro com o rádio patrulha. Desembarcar, vai, pode desbarcar. Tô esperando o mecânico aqui. O carro do senhor tá onde? É, mecânico. Tá aqui em cima. Esperta aí. Estranha isso aqui, hein? Estranha isso aqui, mano. Ô, rodinha, chega do lado do veículo lá. Eu vou pra outro, eu vou pro outro local aqui. Aí, Cidadão, como é que é o seu nome? Caraca. Nós precisamos resolver pra mandar esse cara aí pra ir lá ver o roubo do outro veículo, entendeu? Tá, Neo, tá, Neo, tá. Mas quem prova que esse cara não roubou o veículo dele, entendeu? Vai saber, mano. Mano, esse cara tá muito estranho, cara. Tá sem veículo. Como ele ia quebrar o carro aí em cima? Meu Deus do céu. Olha ele jogando coisa fora. Ele jogou coisa fora. Ó, ó. Mas esse cara aí é preciso ter bordado ele pela resposta. O que é que você jogou as fotos ou não? É essa comida? A borra, a borra. Pede a identidade dele. Verifica aí. Vou fazer o bolso. Eu vou ver aqui, ó. Vou colocar a rodinha da outra viatura lá. Vou ficar do lado lá. Ó, a história desse maluco no bate não. Não tem carro nenhum aqui em cima. Pô, Cidadão, cadê o seu carro que você disse? Tá em cima? Vamos lá, vem, então. Vamos lá, vamos lá. Verifica o carro dele também. Pelo menos de visão aqui. Não tem nenhum carro pra mim, velho. É só pro águia ver o giroflex. O águia tá vindo e dá um suporte pra gente aí. O águia tá vindo? Tá, tá aqui em cima, ó. Tá, o águia, eu chamei aí. O águia tá subindo e vai dar um suporte pra gente aí. Mano, esse cara quebrou carro aqui em cima, cara. Esse aqui é meio estranho, velho. De boa. Tá bom, agora tem águia. Ó, vem. Ó, tá com droga, cocaína. Droga, cocaína? Olha a cara. Uhum. Deu ruim pra um, velho. Sobe pra cair. Sobe pra cair. Pode passar, moça. Pode passar. Ele jogou aquela... Ah, tá. Você que jogou, boa. Eu gosto de joguada, né? Mano, tá com droga, adeiro sujo. Ó, vem em cima dos tetos aí. Vem em cima dos tetos aí. Em cima dos tetos. Certeza que ele jogou alguma coisa fora ali pra piorar ainda. É, o problema. Cheio de droga, adeiro sujo aqui, Bob. Em cima. Adeiro sujo? Adeiro sujo de droga, ele jogou coisa... O que que tá aqui embaixo comigo, Bob? Eu toquei na... Fica de olho na VT, fica do lado da porta. Qualquer coisa que você vê, você fica atento aí, tá? Aham, beleza. Deu ruim, deu ruim pra alguém. Fala que esse cara tava desesperado, velho. Vai ser preso agora. Peça acabou. Aquela hora que ele jogou coisa ali no chão, era alguma porcaria. Alguma arma. Sim. Pior. É pior. Fica esperto aí. Aqui é uma rua movimentada. Bom, gás, tá tendo uma abordagem agora, lá em cima. Eu não posso sair daqui do lado da... Da viatura, porque eu sou rodinha, né? Então, qualquer coisa que vai acontecer com a viatura, é culpa minha. Eles tão tendo uma abordagem lá em cima, o cara foi pego. Ele tava aqui embaixo dando bobeira. Começou com uma conversa afiada, esperando o mecânico. Aí o pessoal da equipe foi lá em cima verificar o carro dele. Tava cheio de droga e dinheiro sujo. Aí eles tão lá verificando. O capitão lá, o Bob, tava verificando. E provavelmente daqui a pouco eles vão descer com o cara preso aí. E eu e o rapaz ali, que é o rodinha, a gente tá aqui. Vigiando, mano. Essa moça não sai daqui, velho. Vai, moça. Pra vazar. Vai. A gente deixa a porta aberta aqui, pra ficar como um escudo, tá ligado? Porque se vier a tiro de lá, pelo menos a porta segura algumas balas, né? Não vai muito assim, né? Mas vai segurar algumas. E aqui a gente já, qualquer coisinha, a gente já pega e já entra no veículo aqui. Capitão Hão, sobe a VTR lá pra cima lá, pra gente poder aprender o indivíduo lá, por gentileza. Bora, bora. Acabou. Orlando, pode subir com a VTR aqui pra cima aqui, por gentileza. Vamos lá em cima lá. Cara, deu ruim pro cara, hein? Deu ruim pro cara. Vamos lá botar o cara agora no camburão, tiozão. Deu ruim pra caramba. Vamos ver como é que é esse cidadão aí. O que eu vou pedir pra ele dar uma geral pra gente aí? Tranquilo, tranquilo. Pedir sua identidade aí, tá? No moço. Ô, Carlos, já retirou todos os pertences ilegais dele? Positivo, capitão. Só vou, só vou, só vou, só vou, só vou pegar a identidade. Deixa eu abrir a parte de trás. O cara não me bebeu. Ele jogou fora, viu? Ô, Cabo Orlando, tá aí? Você tem uma vasta experiência mecânica, faz um favor pra gente, gente, e vê se você consegue dar uma reparada nesse veículo só pra gente poder levar ele pra DP, por gentileza. Consegui, sim. É, amigão, deu ruim pro senhor, hein? Tis anos de trecho. É, tava coisa demais aí, hein? Tentou meter o Miguel aí na equipe, hein? Ainda jogou fora na nossa frente falando que era comida. Ô, amigo, era você que tava tão desesperado. A pressa parece que acabou, né? Sim, sim. Acabou a pressa, não é não? Não, sabe? A partir do momento que vocês chegaram... Não, e... Cabo Orlando, ainda disse que é caminhoneiro. Fala que é trabalhador ainda. Brincadeira isso aí, não é não? Todo mundo é trabalhador nessa vida. Ô, ô, tio. Vamos verificar na roda dele aqui, ó. Na roda, no porta-malas aqui, tudo. O porta-malas já foi verificado também. Não, é igual eu tô falando. Se fosse caminhoneiro, tava entregando a mecânica aí. Vamos ver aqui no perímetro. Vamos ver aqui no perímetro. Ele pode ter escondido alguma coisa, algo de início daqui. Naquela lixeira ali, ó, também. É, dá uma olhadinha na lixeira ali que ele pode ter botado mais lá. E aí, irmão, já desenrola aí pra nós. Tem alguma coisa guardada aí? Deixa eu retirar o veículo dele aqui que tá em local. Não, vamos poupar tempo aí, mano. Viu isso disso? Tem mais alguma coisa guardada em algum lugar aí? Não, lugar nenhum. Só tinha no carro aí comigo. Tranquilo. E aí, o que é aquilo lá que você jogou na rua lá aquela hora? Ele já falou o capitão aí lá. Ah, já falou, já falou. Eu vou fora. Vamos ver aí, vamos esperar o capitão aí agora. Esperar o capitão, vamos ver o que vai fazer aí. Só aí, a viatura que eu vou entrar, por favor. Essa ali, ó. Só aguarda, 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 aguarda. Não entra agora não, vem cá, por favor. Cidadão, desajei meu senhor. O senhor abre todas as portas do veículo, por gentileza, cidadão. Pra mim, pra gente dar uma verificada melhor. Ô, Steve, o cão tá aí? O cão, Steve? O cão? Pra dar uma verificada melhor? Tá aí, é com o capitão. Capitão, o cão tá aí? Numa viatura? Rapaz, eu tive um... Eu tive um probleminha com o meu Hot Valley ontem. Ele teve que fazer uma pequena cirurgia no dente. Eu não tô conseguindo... Ele não vai conseguir trabalhar ontem. Hoje, essa semana, não. Alguém aí tá com... Consegue... Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho. Só um momento. Ô, 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 cidadão. Vem cá, por favor. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma... Mais uma verificada. Eu não vou suportar a mala aqui. Aí, ele aí, ó. Chegou. Eita, cidadão. Deixa eu ver de novo aqui. Tá ali, eu tô ali, Steve. Ô, capitão. Cidadão, o carro do cidadão aqui tá ali, o capitão. Deixa eu ver, João. Vamos levar o... Vamos levar o indivíduo lá pra DP. Eu recebi uma mensagem aqui no meu radinho aqui. Parece que tem um pessoal querendo... Fazer um negócio na cidade aí. É melhor a gente ficar agilizar com ele aqui. Tranquilo, tranquilo. Fecha as portas aqui, cidadão, primeiro. Fecha as portas do seu veículo aqui, por favor. Vem cá, senhor, por favor. Que eu vou tá... Levando esse veículo. Deixa eu desagemar. Aí, João. A gente quer te ajudar, João. Nós quer te ajudar, tá ligado? Tu pode ir pra casa hoje. De boa. Entendeu? Nós pode ir pra casa aqui... Carro Souza, eu levo o veículo dele pra gente aí, por gentileza, tá? Nós pode fingir que nada aconteceu. Nós pode fingir que nada aconteceu. Tá ligado? Nada aconteceu entre nós. Então, entrega pra gente, mano. Eu vou lá pra DP principal, vamos seguir pra lá. Sem problema. Então, ó o seguinte. Me fala uma coisa. Não, pra... Me fala... Não, eu tô na... Tô falando aqui, de verdade, tranquilo, calmamente, porque eu realmente não sei quem é o... Não, pro hospital. Eu vou no hospital falando com ele. E aí, ele sobe e falou que tinha que passar 25 mil pra ele. E ele me passava as informações. Ele me passou as informações. Depois, não falei com ele depois disso. Positivo. Então, eu acho que é o ponto de jeito. É... Quais as informações dele? Quais as características dele? É... Quais as características dele? Tinha uma camisa polo azul. De azul branca, se eu não me engano. Uma bermuda igual a minha. Um boné preto. Só isso. Rosto dele, cor do olho, cor da pele, nada. Cor do olho, azul. Tá enrolando, tá enrolando, tá enrolando esse rapaz aí. Não, eu vou levar esse cara logo. É, tá se complicando. Bota ele na VTR, Rishi. Bota ele na VTR. Bota ele na VTR aí, vambora. Porra. Tô metendo o caô, caralho. A casa caiu, hein, irmão. Dá pra baixar essa parada aí ainda, hein. Só revelar quem é o cara que você comprou, hein. O Cifre. Ô, Steve, tem jeito não, Steve. Vai, vai... Vai ficar um pouco lá na cadeia. Tô falando de consciência limpa. Tô falando de consciência limpa. Tô falando de consciência limpa, porque eu não sei. Não sabe, né? Tranquilo, então. Não vai falar nem de qual favela que você comprou essa parada? A favela ele sabe. A do CV... Tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pelo menos essa informação é boa. Porque aí já tá pra saber que os caras têm alguma coisa lá, né, mano. Agora vamos voltar, rapaziada. E levar o cara lá pra polícia poder prender, mano. Lá na nossa base. Não sei se você já vai levar pra nossa base da rota ou vai levar pra polícia militar lá. Vai vir aqui mesmo. Na polícia militar. Levar ele pra lá. Provavelmente vai acontecer alguma coisa aí. O capitão tá falando que os caras estavam querendo fazer alguma coisa na cidade aí, né. Que a inteligência já passou pra nós. Então tem que ficar esperto. E o águia tá seguindo nós aqui, hein. E o águia tá seguindo bonito aqui, velho. Vambora, vambora. Tá maneirinho, tá maneirinho, mano. Eu vou fazer poucos cortes assim, por quê? Não, não aqueles que eu fico parado, né. Aí vocês vão falando pra mim se tá legal ou se tem que cortar mais, tá ligado? Deixa os feedback aí na descrição. Quem é esse mano aí, mano? Tá com essa atropelada, rapaz? Agora não dá pra parar vocês aí não, irmão. Mas a gente vai voltar aí. Tá estranho aquilo ali. Que isso, porra? O que que foi? O que que foi? Vou deixar a equipe ir levando lá. Tá lá pra la radinha. Tá, tá. A gente tem que levar o rapaz ali. A outra equipe lá dá jeito, lá tem reforço aí do águia. Deu ruim, deu ruim. Chegando aqui pra desembarcar. Pode desembarcar. Ô, Steve, quer que eu tire ele do carro? Pode tirar, pode tirar. Deixa eu abrir logo a porta. O senhor sabe o caminho? Deve saber, tá. Sabe, né? Cara de malandre. Vai lá, vai lá que eu fico aqui. Lá, esperando. Tranquilamente, guys. Acabando de botar mais um humilhante aí, ó. Preso. Tá ligado? Humilhante foi preso aí, ó. Cheio de droga. Tentei meter o caú falando que tá esperando o mecânico. Já foi pego. Agora que tá sendo algemado, levado pra DP lá. Lá embaixo vai acontecer algum... Algumas outras perguntas para ele. E o mesmo vai ser encaminhado lá pro presídio. Então, vou fazer um cortezinho aqui pra nossa próxima chamada. Morou? Então já volto. Bom, guys. Retomando aqui o patrulhamento. Vamos fazer um patrulhamento da região ali do banco. Recebemos a denúncia de... Poderia ter um roubo... Nesse banco. Esse pessoal poderia estar se preparando. Então... A gente vai estar fazendo essa verificação. Foi o senhor que saiu do rádio? Negativo. Foi o comandante aí. Fica esperto aí, hein. Olhando pro lado e pro outro aí, o P3. Positivo, positivo. Minha preocupação é só pilotar, irmão. Esses caras têm que passar informação... Ó, o Águia tá em cima desse prédio aí, ó. Tá. Tá, o local dele não sei que é uma quadrilha aí, tá circulando aqui, né? Entendi. Positivo. Esse aqui, vê se o Águia vai verificar alguém ali. Eles vão dar uma deslocada lá pro branco do interior pra dar uma olhada. Eu vou falar nesse banco. Tranquilo. Tranquilo. Os caras vão lá pro branco do interior dar uma olhada. É, vamos ver nesse banco aí, ó. Nesse esquerdo aí, ó. Tá. Não, mas você tem que esperar aqui, ó. Você quer dar uma verificada ali na esquerda? Vamos. Melhor, melhor. Calmei, calmei. Depois a gente se encontra aí de novo. Sim, sim. Fica esperto aí. Vai nesse bequinho aí direito. O meu negócio é só olhar aqui, tio. Aparentemente tá limpo. Tá neo, tá neo. Ninguém na minha visão. É, no visual também... E aí? Ó, roubo, roubo. Onde tem esse roubo? Onde, onde que é? Onde tem a marca? Peraí, tem que só quatro, tem que três. Não, peraí. Tem que esperar. Ele só pode ir de pistola. Tem que esperar o comandante. Tá, mas ele já tá indo pra lá. Tem que saber onde que ele tá. O comandante Bob aí mandou esperar aí, que ele vai averiguar. Correto. Salve, nego, já tô vendo aqui. Salve, nego. Tranquilo, tranquilo. QTH, mandaram o QTH. Tá, mas vamos... Pode aceitar o QTH e depois a gente vai pra lá. Sim, sim. Aceitei, aceitei. Tranquilo, tranquilo. Assim que o comandante mandar aí a... Vamos deslocando a primeira. Onde que é o assalto? Eles são quantos? Três bandidos fofos. Só queremos mano e mais nada. Então é o seguinte, é... Tonhão, vai você, o... Quem que tá com você na VTR? Tá você? Tô, tá aí o Bruno. Você, o Souza e o Bruno. Tá, faz assim, ó. Vai só 10... Cadê o Águia? O Águia tá voltando do Norte. Tá, peraí, beleza. Você sabe onde que é esse assalto já? Dá uma pequena noção. Tá, faz o seguinte. Mandaram o QTH. Vai fazer assim, ó. Vai o Tonhão. O que tá na VTR. Vai o Tonhão, o... Quem que tá com o Tonhão? É o Tonhão, perdão? Souza e o Bruno. Souza e o Bruno. O Souza e o Bruno. Beleza, vocês três. Desloca pra lá. Ô, Águia. É... Tem quantos que eu vou ceder do Águia? Eu e mais um atirador. Tá, desce o atirador. Desce o atirador. Que eu vou pegar o atirador. Pede pra ele dar um tiro que eu vou pegar ele. Desce ele. Tonhão, pode ir embora. Desloca pra lá. Você lembra onde eu tava guardando os caras? Que cara, você pegou um monte de coisa. Tá, tá, tá. Vamos deslocar. Vai lá, vai indo pra lá. Ô, vamos fazer o seguinte. Sobe pra sala. Desce ele. Ô, seguinte. Vai subir pra sala agora. Eu vou subir vocês, Tonhão. Tem que ficar numa sala específica. Vai ficar vocês e o Águia. Vai descer um do Águia. Vai ficar só o Águia. Águia, você vai ficar alto passando a calma pros meninos, tá? Águia é clear. Lembrando. Eu acho que pode ficar dois do lado de fora da lojinha. Então, Tonhão, conto em vocês. Vocês vão dar conta. Ó. Pera aí, pera aí. Deixa só pra eu ter uma noção. Ó, aí os caras devem estar em cima do prédio, hein? Só um minuto. Não, só passa direto. Passa direto. O Águia vai verificar pra nós isso aí. Sim, sim. Pera aí, deixa eu ver. Vocês já estão no QTH? Já, tá. Tão perto aqui, já. Tão perto, tão perto. É o posto, é o posto, é o posto. É o posto. Sim, sim. Eu sei essa lojinha já. É o posto aqui. Vai devagar, Tonhão. Só pra eu verificar o negócio. Só pra eu passar no QTH. Vocês conseguem mandar o QTH pra mim? Pera aí que eu vou te mandar. Mandei, mandei, mano. É a loja do posto que tem o lava rápido, tá ligado? Sim, sim. Ah, sei, sei, sei. Não precisa de mandar o QTH, não. Sei onde é. Sei onde já. Ó, o carro do cara ali já, ó. O carrão ali, vocês viram, né? Mandei, que que é o outro. Calma, calma. Espera o águia. Sei onde que é. Deixa eu verificar aqui, tá em cima da loja. Eu acho que eu tô vendo uns ali em cima. Cara, ó. Eu vou falar pra vocês que vocês querem o QTH. Eu conheço essa lojinha. Eles podem estar num prédio que tem em frente, que tem uns... Vocês já viram que tem uns andarzinhos? Sim, sim, eu sei. O cara pode morcar nesses andares. Eu fazia isso quando eu era PM. Eu morcava nesses andares e esperava o cara sair, porque lá ele tem uma visão total da frente da loja. Tem esse aqui de trás também, né? O prédio de trás que... Esse prédio aqui, ó. Essa entradinha aqui, ó. Isso, dá pra subir ali. Aquele bequinho ali, pode ter gente ali também. Sim, sim, sim. Positiva. Ó, tem um bequinho do lado do lava rápido, que é muito perigoso. Não, isso eu sei, pô. Ele pode estar lá em cima do prédio, lá em cima. Eu tô esperando o águia chegar, pra poder ter uma visão melhor. Já tamo aqui. Já tô aqui, mas só que eu não tô tendo visão de nada, por enquanto. Tá. Viga as suas luzes aí, pra dar uma ajuda também. Tranquilo, eles já viram o nóis, né? Ó, tá vendo aquela escadinha ali, ó? Aquela escadinha não leva a lugar nenhum, não, né? Não leva não, ali atrás. Deixa eu dar uma voltinha no quarteirão aqui, só pra eu verificar. Aquele beco do lado da loja, tem um prédio que dá pra subir lá. Sim, eu sei, é aquele lá que eu te mostrei, eu te mostrei lá. Sim, a gente tava estudando ontem. Ó, fala o seguinte, vai pra trás da lojinha, atrás da lojinha. E me deixa lá, deixa um, só. Que você vai se subir. Teve visão de nada, agora? Atrás da lojinha, você fala naquele bequinho, né? É, aqui, isso, aqui, aqui, ó. Me deixa aqui, me deixa aqui. Fica esperto, hein? Eu vou dar um arrasante pra ver se eu obrigo eles a atirar em mim, porque a partir do momento que eles atiram em mim, vocês já sabem. Vai com a arma na mão, a historinha na mão. Tô, tô. Tá, você? Você, a gente vai ter que ver aqui onde vai ficar. Então, aqui. Peraí. Será que tem os três dentro? Ou o Aguinho não conseguiu verificar ainda? Vou tentar subir, eu aguento. É que o Aguinho não viu nenhum ainda, né? Por isso que eu tô... Sim, sim. Tô dando pra lá e pra cá. Vocês viram onde tem o carro do carro? Tá, tá na... O carro tá na frente do poço, na frente do... Não tá na raiva. Pois é, passou um... Tem um cara em frente do poço aí, ó. Não, eu tô correndo aqui de baixo, tô correndo aqui de baixo. Mas eu tô atrás da loja. Não, tem um cara que parou um carro, mas só que foi um NPC. Parou um carro ali, foi um NPC. Acredito eu que o carro sumiu. Vejo ninguém ali. Não sei ver ninguém dentro do carro também, velho. Ó, lembra o que eu falava pra vocês no prédio em frente? Peraí, silêncio, silêncio, silêncio. Opa! Que porra é essa, velho? Peraí, ele trouxe o segue meu. Que que foi isso? Explodiu alguma coisa ali, cara. Que que é aquilo ali? Parece que foi granada, mas não sei que que é não. Não explodiu nada pra mim. Só explodiu. Veio, pra mim explodiu. Tem um explosão de nada. Não, explodiu. Sim, silêncio, silêncio, silêncio. Ele vai me matar, me matar. Ah, morri, morri. Ó, é um prédio especificamente que ele tá exatamente do lado da lojinha. Ele tá no lado... O que tem o At-Dar, né? Isso, isso. Pô, só não esquece, hein? Morreu o Muta, tá, galera? E os caras tão de olho, tá? Não sei, já avisei. Mas se eu subir lá, ele vai me matar, cara. Exatamente. É melhor... É melhor a gente mocar, Tony. Esperar os caras de dentro sair, tá ligado? Exatamente. Ele ficou errado pra trás. Sim, sim. Eu tô verificando esse prédio. Eu tô de olho nele aqui. Eu tô de olho nele aqui. Tá, a gente vai ter que ficar aqui, velho. Parece que ele vai descer. Parece que ele vai descer. Não, vai descer não. Vem, vem, vem. Deixa eu ver a tudo aqui. Calma, calma. Tem alguém passando desse prédio que o Steve caiu? Não, não. Não, não. Não é nós, não. Então, é o cara, é o cara. Parece que tem um deles em solo. Não dou certeza. Lembrando, não dou certeza. Porque como todo mundo tá de roupa preta, é difícil pra mim verificar, entendeu? Nossa, e pra mim, então? Calma, é que eu tô chegando. Ele tá em cima do corpo do Steve, vigiando, acho que é a escada. Adiós. Exato, ele tá vigiando a escada. Não, não sobe não. Era você que tá subindo aí no prédio? Não, não é. Não é, não é, não é. A gente tá em 39. Não, caiu não. Tão os dois lá no prédio, lembrando. Os dois tão lá nesse prédio que o Steve caiu, do outdoor. E um dentro, então. Então, então tá batido. Não, tem entrou os dois no outdoor, demorou. Mas só que presta atenção. Tem um embaixo e um em cima do prédio. Tranquilo, tranquilo. Já entendi. Ele tá no meio da rua agora. Tá correndo, tá na rua. Opa. Opa, disparo. Acho que foi em mim. Pegou não. Tá, calma. Foi desse cara do prédio que eu tomei. Era pra gente ter pegado aquele prédio ali. Tô ia andar à frente, tá ligado? Calma. Mano, o cara tá correndo no meio da rua. Onde que esse cara tá? Correr até por trás. Calma aí, calma aí. Fica aí. Vou tentar o cara pegar lá da outra rua. Pera aí, eu confundi o cara com o americano. Ignora. Tá. E aí quebra. É porque tem dois, tem dois. Eu acho que um eu confundi com o americano, que eu acho que o outro ele morreu ali. Opa. Me acertando, me acertando. Vocês viram onde o outro... Não, não, não. Ó, o assalto concluiu. Eu fico esperto, hein. Suave. Me rajaram aqui. Eu não tô tendo muita visão do... 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 Disparo, disparo. A gente podia ter falado o pneu dos miliantes, né? Ah. Calma. Parece que o outro continua lá de baixo desse prédio, velho. Lá embaixo. Eu vi um cara correndo na rua. Velho, seria bom se tivesse vindo um atirador no área comigo, que ia ficar fácil de rajar. Eu não tô conseguindo ver muita coisa na noite, velho. Pra ajudar o outdoor, mano. Pode que os caras pra tá aqui em cima também, né, mano. Peraí, deixa eu ver aqui. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Calma. Eu vi onde que o principal morreu, eu vi. Tentando me rajar de novo. Ah, Guetta, um problema. Tá começando a dar um barulhinho aqui. Levei um, levei um, levei um. Consegui levar um. Boa. Vou checar pra você qual que foi. Você levou ele no teto, mal? Fugiu, 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 fugiu. Fugiu, fugiu, fugiu. Fugiu? Sim, sim, sim. Deu o tiro, deu o tiro. Pega, 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 pega. Cadê, 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 cadê? Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tem outro em cima do frente, tem outro em cima do frente. Fugiu de carro, cara. Os NPCs atiram em mim, mano. Aqui tem gangue, eu não sabia. Já fugiu de carro? O carro dele tá ali. Vou da frente, vou da frente. Fugiu, sim. Os dois estão juntos, os dois estão juntos. Águia fumando, águia fumando. Vaza, 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 vaza. Sentido praia, sentido praia. Pega, pega, pega. Porra, pega a viatura lá, mano. Eu já tô muito perto deles pra me sair daqui. Ah, mas onde cê tá? Onde cê tá? Tonhão, te lembrando onde cê tá. Ele tá num prédio junto com o outro, beleza? Tô ligado, tô ligado, calma. Putz, você trancou a viatura. Puta que pariu, que merda, mano. Mano, você mandou eu trancar. Cara, começou mais de 5 NPCs a tirar em mim, cara. Quando fui tirar nele. Aí é foda, mano. Acontece, acontece. Calma, calma. Ele foi cedido praia, águia. Tava de Sandy King e saiu da frente da loja. Águia não pode ajudar não, águia tá fumando. Hum, beleza. Putz, que pariu, velho. Fugiu, fugiu, fugiu. Sandy King, velho, pegou da frente da loja. Faz a ação dele, águia. Lembrando que o outro tá em cima do prédio, onde que tava o outro. Pelo menos até a hora que eu tava lá. Ó, águia parou. Recua, águia, recua. Já cheguei na DP, já cheguei na DP. Calma que eu ia pegar a viatura ali, a gente foi atrás. Nossa, mano. Eu não sabia que aqui tinha área de gangue, velho. Que merda. Eu consegui pegar um, cara. A gente vai tentar pegar a informação dele, hein. Sim, sim, sim. Bora, bora, bora. Aqui, esses caras da casa azul começaram a me atirar, velho. A desgraça do NPC. Igual, aquele cara lá... Ele fugiu na reta, Tonho. Ele fugiu aqui na reta. Aqui na reta? Mas tinha outro, tinha outro, ele não tinha não? Pra gente pegar? Mas o que saiu da loja saiu pro dinheiro, né. Tá ligado? Pô, mas tinha que vir uma viatura aqui pra dar uma olhada nesse cara que tá lá em cima, velho. É, acabou, acabou. O bandido fugiu. Não, fugiu, fugiu. Não tem como. Nossa, mano. Fugiu por um carro que a gente nem viu, mano. Onde que tava esse outro carro? Na frente da loja. Tem de quem aqui, pô? Ele fugiu lá? Não, o carro preto tá ali, mano. Era só quem evitava. Tem essa e tinha uma na porta da loja. Cê não viu? Não, pior que não tinha a ver. Só via esse carro aí. É, mas não teve como, cara. Eu tive que atirar um dos NPC, senão ia morrer, cara. Precisando dos americanos. Pois é. É tenso, velho. Essas áreas de gangue, principalmente. Vamos ali, vamos ali. Posicionar na sala da rota? Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Tá aqui um pouco, aqui. Calma. Cês já bateram um, Tonho? Eu abati, abati. Chamar o Samu, será que tem Samu? Pode chamar. O problema é que o bandido pode tá aqui, né, velho? Calma, filho. Verifica aí. Ah, não. E se eles falam que acabou, acho que eles não podem atirar na gente mais. Não. Perguntaram se acabou. Tem um cara lá em cima. Foda é subir ali agora, né, mano? Ele tá vigiando a escada. Sem águia. Sem águia. Como é que eu vou lá em cima verificar, velho? Eu posso... Será que eu posso separar o águia e voltar? Não sei, mano. Eu já não sei, mano. Não tenho essa informação pra te passar. Pois é, que eu vou chamar o mecânico 2D. Vem aqui, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Sobe em cima desse prédio aqui, ó. Sobe aqui nessa escadinha. Nessa escada? É, sobe. Essa aqui, essa aqui. Do lado direito, é isso. Só pra... Pode subir. Cara, só que você fique mirando dali, de cima pra lá. Eu vou subir na escada aqui, calma aí. Fica mirando, hein. Tem um morto, tem um morto em cima. Não, tem um morto. Tô ligado que eu matei. Tá um em cima do corpo do outro. Os dois caíram. O Steve e o bandido. Tá um em cima do corpo do outro. Agora já o outro, ele tá rondando. Tipo, ele fica correndo em voltas. Aí teve uma hora que ele chega e olha na escada. Não tem um bujão, tá aí, ó. Vou subir aqui, hein. Fica esperto. Não tem ninguém mais? Tô verificando, tô verificando. Tô vendo um barulho aqui, ó. Eu vou descer desse, vou subir nesse, beleza? Posso subir, posso subir. Caralho, se tinha outro alguém aqui, o cara se matou pulando aqui, velho. Será? Ah, ele pode ter pulado aqui nesse negócio vermelho e fugiu, velho. Cadê? Aqui embaixo, aqui, ó. Já verifica esse trouxa aqui, mano. É, vamos chamar o Samu, vou chamar o Samu, vou chamar o Samu. Chama, chama. Ué, tem dois aqui, porra. É a polícia, não é? Não, dois caras aqui, ó. Pra mim tem um pulido, só tem um. Só que a noite é foda, mano. Não, de noite fica muito ruim pra poder enxergar as paradas, velho. Ah, tem dois caras aqui, sobe aqui também, Toninho. Aonde? Aqui, ó, aqui, ó. Só pra essa casa aqui, será que... Deixa eu ver se aqui dá pra sair. Não, não tem como, não tem como. Não tem como não, mano. Se o cara tava aqui, velho. Eu não sei, mano. Eu tô achando que tem dois caídos ali, velho. Pode ser que ele desceu quando ele pegou a VTR. E o outro cara? Meteu pé? O outro fugiu, velho. Quando o Toninho voltou pra pegar a VTR, ele deve ter vazado. Tá bom. Tem que descer, tem que descer pro Samu vim, né, velho? Senão o Samu não vai achar. Então, eu vou descer lá, pode descer lá, pode descer. Meu Deus, me abençoe nessa escadinha aqui. Amém. Vou explicar o que o rato fez aí em cima. Ele pegou, ele tava igual o outro. Sãou, corre, por favor. Os dois aí, os dois de preto. É que eles pegaram e fizeram. Esses são tão rato que eles esperaram ficar de noite pra pegar roupa preta. Que isso? Que é esse cara de preto aqui? Caraca, o cara quase se atirou em mim. Que que é? Que que é? Que é? Que é? Que é? Que é? Que é? Estou selando o Bob agora. Levei, 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 levei. Ah, então ganhamos, ganhamos. Não, tinha um ainda, mano. Falei pra você. Falei que tinha um ainda. Tinha um ainda aí, ó. Pegamos o cara, pegamos o outro. Fica aí, Samu. Fica parado aí, Samu. Puta que pariu, mano. Olha a merda que deu, velho. Deixa eu descer lá agora. O cara tava ali embaixo o tempo todo, velho. Eu falei que tinha um... Ele desceu. Ele desceu. Sim, sim. Desceu ali, eu falei. Tem como descer por aquele negócio vermelho. Parece que eles pegaram o Samu. Não, pegaram não, pegaram não. Pegaram só o Steve aqui. Calma aí, meu Samu, Samu. Pode, pode fazer seu trabalho aí, Samu. Pode fazer seu trabalho. Pode fazer seu trabalho. Pode fazer seu trabalho. E aí, babacão. Deixa eu ver. Deixa eu pegar as paradas desse cara aqui. Pode, pode. Esse aqui pode. E aí. Então eu queria dar uma despertão, então. Bom serviço. Positivo. O outro lá de cima. O Steve, leva o Samu lá no outro lá de cima. Pode ir lá. Vai lá. Vai lá. Casa caiu pra você, cidadão. Não consegui tirar as paradas do cara, mano. Vira aí, irmão. Vira aí. Precisa a gente falar que a comunicação tá cortada, né, ô Cabaço. É... Eu acho que... Meu ABC aqui. Pera o pé. Ué, não tô conseguindo aprender a arma do cara, velho. É aí. Deve meter o pé aí. Esse aqui não consegue rever, não? Não, não. Deve ter ido pra vala, deve ter ido pra vala aí. Tá tranquilo. Esse aí deve ter morrido, deve ter morrido. Muito obrigado, seu Samu. Ai, meu Deus. Calma aí. Deixa de ser primeiro, seu Samu. Deixa de ser primeiro, seu Samu. É, rapaziada. A mirinha tá boa. Levei dois. Aquele lá de cima que a alma se foi. E agora esse daqui, ó. Eu sabia que tinha um ainda, mano. Eu sabia. Porque o cara foi que tinha outro aqui, filha da p... Ô, Agha, você tá onde? Já era, né, o Agha já era. Samu tentou de tudo lá. Já era, já era, né. Bota esse aí, bota esse aí na viatura aí. Vamos levar. Vem aqui, vem aqui. Eu tenho que... Tenho que desalgemar ele, né, só um momento. Eu jurava que tava sendo preso pela rota. Pela rota, é isso mesmo. Você não fica de gracinha não, viu, senhor? Que você vai pegar muitos anos aí, viu? Se ninguém te perguntou nada, você fica de bico calado, certo? Qualquer coisa que o senhor falar vai ser usada quando você é no tribunal. Então fica de boca fechada aí, pra não piorar a situação. Entra em contato com o capitão aí, ó. Entra em contato com o capitão. Fala pra ele lá pra... Pra base. Lá na DP lá. Chegando com o indivíduo... Infelizmente um fugiu, né, com a grana, mas... Vou descer com ele aqui mesmo. Pode desembarcar. Olha o gemelho aí, olha o gemelho aí. Pode sair do carro, cidadão. Sai do carro. Sai do carro, cidadão. Tenta dar uma graça não. Vira pra mim aí. Bora. Só ir reto aí, vai. Capitão tá lá dentro, ó. Caraca. Esse cara aqui é NPC ou é... Fica de cara aqui nessa luz aqui, ó. Esse aí, Cabo? Comédia que ficou lá? Esse aí é o Comédia. Tinha levado um achando que a situação já tava tranquila e esse cidadão apareceu do nada. Aí o mesmo já foi alvejado e o... Show de bola, show de bola. O atendimento já foi feito. Ele tem... Já mandou... Eu não verifiquei a identidade dele ainda não. Aí eu trouxe ele pra cá pra fazer... Ah, ele tem passagem? Então, não... Não verifiquei isso ainda. A gente vai verificar agora. Tá, ele consegue tirar o capacete pra gente ver a cara dele? Sim, sim. Deixa eu tirar aqui a algema dele. Vira aí, irmão. Dá algema ele pra gente aí. Vira pra mim, irmão. Cê tá surdo? Vira de costa. Ô, Steve. É... Calma aí. Só um segundinho. Ô, Capitão. Só um segundo. Pode ficar esse cara de novo aqui? Ah, tá. Já foi retirado tudo. Ok, ok. Bora admitir. Tira o capacete aí, cidadão. Bora. Tava vindo aqui embaixo. Só consegue tirar ele na loja de roupa, é isso? Ah, o que? Essa roupa é nova agora? Ele bota cola na cara pra não sair? É só lá que tira. Dá uma puxadinha nele aí, irmão. Pra tirar o empurrãozinho dele. Fala aí, quer um empurrãozinho seu aí, caba. Ele não quer esquecer de você, não. Meu Deus do céu, mano. Você é todo de caputadinha assim? Eu não tô nada, ô, boca de égua. Vê se essa aí você consegue tirar pra nós. Ou você vai ter que ir lá. É, vou te falar. Próxima vez eu vou enfiar um cacete. Você sabe aonde, não, irmãozinho? Aproseguei, ô, Capitão? Qual que é o número... Não. Deixa eu te falar um negócio. Você tá de caô. Eu acho que você consegue tirar isso sim. Olha o número desse negócio que você consegue tirar. Não. Pode explicar. Explica pra mim. Entendi, entendi. Tá. Vou fazer o seguinte. Tá bom. Fechou. Ô, Steve, tira uma foto dele pra gente aí, ô, Capitão. Tranquilo, senhor. Só um segundo. Vai lá, irmão. Pronto, Capitão. Foto tirada. Me acompanha... Me acompanha aqui, Comédia. Desce a escada aqui. Vem cá. Cadê o Capitão? Desce aí. Tô aqui, ó. Pode falar. Capitão, tem um problema no águia. A águia tá quebrado e o mecânico não vem. Tá, aguenta as pontas que eu vou te dar uma força aí já. Aguenta aí. Vamos lá, vamos lá, que eu vou desenrolar isso aí. Aí, ó. Aí, ó. Leva lá o cabo lá, ó. Para aí, Comédia. Para aí. Comédia. O cabo, Tonhão, ele tava com que armamento lá? Você lembra? Vamos lá. Ó, o mesmo tava com pistola, tava com munição, tava com... Agora só de... O que eu lembro aqui era pistola. Descutei, desculpa. Pistola e munição. Mas ele tava com mais armamento, senhor. Só que na hora da... Na hora que eu tava fazendo a revista dele lá, foi tão rápida que o... Provavelmente o restante estaria na viatura. Vou lá verificar. Aí eu já volto aqui com o senhor aqui com mais informação. Só um segundinho. Positivo. Tá bom. Vai aí, Joezinho. Vai aí. Vai aí no corredor. Agiliza, irmão. Vai que eu tô com pressa. Andou logo. Entra lá na última lá, ó. Eu limpei aquela hora o cara lá e eu não sei o que que eu peguei do cara, mano. Acho que eu peguei a pistola e mais algumas coisas, velho. É, junta esse calor aí todo. Isso aí é o bicho, velho. Valeu. Valeu, rapaziada. Deixa meu nome aqui na minha farda aqui, ó. Capitão Bob. Na hora que você sair eu vou estar te esperando lá do lado de fora. Demorou? Vai ser um prazer te ver de novo. Tá. Fechou? Vai ser um prazer. Agora não fala mais nada. Vai ser um prazer. Vai. Vira de costa agora e já tá bom. Já deu pra ver que você fala muito. Vira de costa. Vai. Tem mais alguma coisa lá com ele lá, Cabo? Então, aparentemente não, senhor. É a pistola, a bala... Só a pistola e a munição. A bala. Exatamente. Dia legal, sim. Você adquiriu essa pistola aonde na cidade aí, jovem? Fala pra mim. Aquela... Os caras... Como é que os caras tem nome? Ah, sei lá o nome deles, pô. Eles não falam. Qual que foi o setor aí? Os caras de alguma facção? Alguma coisa na cidade? Não sei, pô. Eu tava... E qual o nome daquele outro comédia lá que tomou uma bala na testa lá em cima? Tava junto com você, irmão. Ah, você matou o americano, pô. Quem tava lá era eu. Puta que pariu. Era o americano. Tava em quantos lá no assalto? Quantas pessoas? Você e mais quantas comédia? Mais dois, pô. Os dois fugiu. Quem que é os dois? Não sei. É amigo seu? Você conhece? Ué, como não, irmão? Você sai pra roubar e não sabe com quem que você anda? Como é que não sabe, pô? Não sei de nada, não. Ah, demorou então. Vai ficar de gracinha, né? Fala, irmão. Demorou. Lá pra onde você tá indo agora tem um parceiro meu que tá te esperando lá. Ele vai adorar te conhecer lá que você for pegar o sabonete. Demorou? Coisa boa, pô. Ah, você gosta tá bom, pô. Cuda, né, Capão? Se ele gosta... Entendi, pô. Ele vai ser preso por tentativa de assassinato de um policial, formação de quadrilha, né? Isso aí vai ficar um bom tempo lá. É. É, galera. Mais um cara sendo preso aí, mano. Cadê isso? Mais um cara foi preso. É... Então aquele primeiro cara que eu matei achando que era um... Que era um bandido. Era um americano, cara. Então meio que... Porra, aí me quebrou, né, mano. Os americanos às vezes atrapalham demais, cara. É que pra mim, tá ligado? Ele era um bandido, né, mano. De longe o cara do nada puxou uma arma que eu vi. Ele puxando alguma coisa. Aí eu meti a bala e era um americano. Mas aí esse segundo aí a gente conseguiu pegar. Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui uma parada aqui. O cabotão é... Pode falar. Por quê? Porque ele falou que dois evacuam do local. Um veio a falecer lá. Não entendi, hein? Não, não. Ele falou que... Que um daqueles lá que tava lá em cima lá era americano. Aí... Era ele que tava lá em cima. Provavelmente ele se evadiu lá pulando. Aí... Aconteceu isso aí. Então aquele americano ali, infelizmente... Mas também não é americano muito boa não. Porque ele puxou uma arma. Eu vi. Não vi nada que ele puxou uma arma. Aí... Mas tá tranquilo. Pelo menos... Pelo menos um foi preso aí. Daqui a pouco a gente pega essa quadrilha. Filho, o vagabundo teve sorte, hein? Ainda deu uns pipocos no carro dele ainda. Sim, sim. Aqui de noite ficou um pouco mais difícil. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Compartilha. Valeu, falou. E até a próxima patrulha. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma